Música Bom, vamos começar o programa de hoje mostrando que foi lançada na última semana uma campanha da Sociedade Rural de Londrina de valorização do agronegócio. A campanha pretende trazer ao público vídeos com muita informação sobre o que vem do campo. Por enquanto foram produzidos dois vídeos, mas a ideia é fazer 12 produções, uma por mês. Cada um tem um minuto de duração e a intenção é levar essas mensagens diretamente aos moradores das cidades. Existem muitos mitos, existe assim como se fosse um combate a quem produz o alimento e a gente precisa colocar a verdade. Então, nossos vídeos são sempre embasados em coisa muito séria, muito real, para combater o fake news. Para o lançamento da campanha O Agro Nos Move, foram convidados representantes de várias entidades de classe, empresas e instituições de ensino. Os vídeos são carregados de informações e dados sobre o agronegócio no Brasil e a ideia é que eles sejam disseminados principalmente pelas redes sociais. A campanha é muito importante para poder conscientizar a população de toda essa relevância que o agronegócio tem para o Brasil e para o mundo. Essa informação rápida que está sendo passada, mas com muita qualidade, com muito lastro nos dados que estão sendo colocados, isso aí vem, eu acho que, auxiliar muito nesse esclarecimento que a sociedade rural do Paraná busca por meio dessa campanha. Amém. Amém. Amém.